Fala meu povo, Paulo Ricardo, para mais um vídeo hoje na rua 25 de março aqui em São Paulo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês produtos, acessórios, lembrancinhas de times de futebol da loja Minas e Presente, na rua 25 de março. Para vocês entenderem o setor que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Aqui na Sobreloja tem presentes, tem produtos para decoração e esse setor que eu vou mostrar aqui da loja, digamos assim, é um corredor inteiro. Até o final, produtos de times de futebol. Nesse vídeo eu vou passar preço de varejo, eles têm uma tabela de preços com descontos progressivos no pagamento à vista. A partir de R$200,00 em dinheiro você já tem 5% de desconto, até R$10.000,00 que você tem 17% de desconto nos pagamentos em dinheiro. Aí tem a tabela diferente para crédito e débito. E aqui está falando que não é válida para itens em promoções. Uma caneta para você colocar em mesa. Do Vasco, Fluminense, Bahia. 3 unidades por R$5,00. Produto licenciado. Esses produtos aqui já é preço final, não tem desconto em cima deles. E outro detalhe. Essas promoções vocês encontram na loja física. Eles não vendem isso aí nas plataformas deles. É só na loja física. E no final do vídeo eu vou mostrar a localização da loja com o endereço para vocês. Luminárias para colocar em tomada de força. Aqui é do São Paulo, Santos, Flamengo. Outra de São Paulo. R$12,00. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Não são todos os times de futebol que eles trabalham aqui na loja. São alguns times de futebol que vocês vão encontrar esses produtos para vender. Principalmente os times aqui de São Paulo. Não é que é uma loja especializada em times de futebol. São alguns times que eles têm produtos aí licenciados para vender. Uma camisa do Santos. Como se fosse um gel. Aquele que a gente põe no freezer e você coloca na garrafa de cerveja. Duas unidades por R$10,00. Aí tem só Santos, Fluminense e Vasco. É um jogo que vem três canequinhas de vidro. A alça dela e a base é de metal ainda. R$9,00. Vem com essas três unidades cada joguinho. R$9,00 pessoal aí que é Santis. Três unidades. Tem aqui embaixo uma que eu não estou acreditando. É do meu Internacional. Vem com três unidades. Eles estão vendendo aqui por R$4,50. Isso aqui para você tomar cafezinho em casa. Esquece o símbolo do time. Se você não for gremista. Está muito barato isso aqui, viu? Sempre olhe na parte de baixo dessas prateleiras de loja. Quando você for dar uma olhada. É que sempre tem coisa perdida aí. Encontra para vender aqui na loja. Estojo. Isso aqui é aquela canetinha retrátil. Mais um chaveiro. Fluminense. Dois por dez. Vasco. Duas unidades por R$10,00. Tem muita coisa aqui do time do Rio de Janeiro. É uma caneta com chaveiro. É duas unidades. Dois kits desse aqui por R$10,00. Vai ser R$5,00 cada. E para cá você tem mais opção de produtos. Uma latinha para estar colocando moeda dentro. E dentro dela vem uma toalhinha. Que olhando assim parece que é um bichinho, né? Mas é uma toalhinha. Duas unidades por R$10,00. Pena que não tem opção de time. E tem esse modelo que eu estou mostrando para vocês. E esse outro aqui, ó. Que dentro também vem essa toalhinha aí. Que olhando assim parece um bichinho. Mas é uma toalha. E também está duas unidades por R$10,00. São dois copos pequenos de vidro. Com o símbolo do Corinthians. O símbolo do São Paulo Palmeiras. E o símbolo do Flamengo. Vem assim, ó. Numa caixa que também está bem personalizada. E lembra que tudo que eu estou mostrando aqui é produto licenciado. R$22,00. Esses aqui que eu mostrei para vocês. E aqui embaixo tem a opção de outros times. Só que aí já está numa embalagem plástica. Mas o preço é esse também. De R$22,00 aqui com times do Rio de Janeiro. É uma caneca de metal que tem um imã. Para pôr na geladeira. Do Palmeiras. É toda de metal. Uma mini caneca com imã. R$12,00 a do Palmeiras. R$12,00 a do São Paulo. R$12,00 a do Corinthians. E R$12,00 a do Flamengo. Eu estou vendo só a opção desses times aí. Que eu mostrei para vocês essa caneca imã. Copos para chope. Dentro dele, dentro do acrílico. Tem um líquido que lembra chope. Parece que o copo vai estar sempre cheio. A gente vê muito vídeo na internet do pessoal fingindo que vai derramar e não cai nada. Esse aqui R$34,00. Corinthians, São Paulo, Flamengo, Vasco. Estou vendo. Do Santos. R$600,00. Esse aqui é bem grande. Esse líquido não sai dessa caneca de acrílico. R$38,00. Aí você tem algumas opções de time de futebol. Tudo aqui que eu estou mostrando é acrílico. Essa aqui está R$32,50. Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Assim como um brasão do São Paulo. R$38,00. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco. Tem algumas opções nesse preço aí de R$38,00. Essas canetas vendidas unitárias de time de futebol. Quatro unidades de caneta por R$5,00. Estou vendo do Fluminense, quatro por cinco. Do Sport, quatro canetinhas por R$5,00. Esse aqui é do Corinthians. Quatro canetas por R$5,00. É o mesmo preço. Esse é um ventilador. Na embalagem dele está falando ventilador com mensagem. Vai três pilhas nesse ventilador. Quando a hélice gira, deve aparecer uma mensagem. Produto licenciado oficial do Flamengo. Como eu falei lá no começo do vídeo. Todos os produtos de time de futebol são licenciados. Duas unidades por R$10,00. Aí tem Flamengo, Santos, Fluminense e também no do Vasco. Não tem muita opção. Duas unidades por R$10,00. Produto que você encontra com esse preço só na loja física. Mouse. Times de futebol. Dois mouses por R$15,00. Fluminense, Vasco, Botafogo. Mesmo que você não torça para o Botafogo. Sai R$7,50 cada mouse desse daí. Aqui é um chaveiro do Náutico. Três unidades por R$5,00. Aí só tem a opção do Náutico. Chaveiro por R$3,00. Chaveiro do Palmeiras. Esse aqui é um chaveiro todo de metal. R$8,00. R$8,00 o do São Paulo. R$8,00. Corinthians. E aqui tem um do Vitória que está custando R$3,00. Para quem não liga para a time, só que é um chaveiro com um cortador de unha. A R$3,00 o preço está bom. Bahia está custando R$2,00. Bahia R$2,00. Vitória R$2,00. E do lado, eu estou vendo do meu Internacional, do meu Colorado. R$2,50 é um abridor de garrafa. É um chaveirinho que é um abridor de garrafa. R$2,50 o do Inter. Tem do Grêmio aqui. R$3,00. R$0,50 o mais caro. Tem algumas opções aí de chaveiro com preços variados. Caneca. Você tem várias opções de tamanho. Essa caneca é de 120 ml. Vem numa caixa personalizada. R$18,00, Palmeiras, Corinthians e estou vendo Santos. Do lado, você tem essa aqui, bem maior. Nessa caixa também dela que está chamando a atenção. R$36,00. Essa aqui do Santos está mais baratinha. Está custando R$28,00. R$36,00. 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 A caneca é para tomar chope. O símbolo dos times em dourado. É uma coleção. R$45,00. Esse modelo que o símbolo do time é dourado. E aqui embaixo, você tem um outro modelo que está custando R$38,00. Essa já vem a cor do escudo do time mesmo nela. Esse também tem algumas opções aí de time nesse preço de R$38,00. É uma agenda, mais uma caneta do Santos. Aqui eu estou vendo só a opção do Santos mesmo. R$9,00. Pena que não tem opção de time. Você encontra do Santos esse preço aí de R$9,00. Porta-objeto. Dá para usar isso aqui como um estojo até. Esse aqui do Santos, Botafogo, do Cruzeiro. Duas unidades por R$20,00. Vai sair R$10,00 unitário. É um chaveiro. E ele tem um zíper em cima. E nesse pedaço aqui, tem os squeezers. Esse aqui do Santos, R$12,00. Uma cumbuca plástica do Santos, R$9,00. Vem inclusive com copinha em cima. Três copos nessa cumbuca. Garrafinha R$15,00 de São Paulo. Que vem em uma caixa bonita. Aí tem São Paulo, Santos. Estou vendo do Vasco. R$22,00. R$21,00 esse modelo. R$21,00. Essa aqui do lado está estilosa. Inclusive ela tem um pegador para você encaixar o dedo na hora de tomar água nela. R$33,00. Tudo que eu estou mostrando no vídeo é produto oficial licenciado. Esse é um abridor de garrafa madeira com essa parte onde abre a garrafa de metal. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo. R$26,00 o preço unitário desse modelinho aí. Outro produto que ele sempre tem aqui na loja com preço muito bom. Agora está sem opção de time. É uma caneta mais um bloquinho de anotação. Três unidades por R$5,00. Eu estou vendo que não tem opção de time, mas o preço disso está bom. Vasco, três unidades por R$5,00. E aqui eu estou vendo do Fluminense. Todos eles vêm a caneta com o bloco de anotação com o símbolo do time. Três unidades por R$5,00. Lembra que esse preço você encontra só aqui na loja física deles. Rua 25 de Março, a loja Minas de Presente fica no número 837 da Rua 25 de Março. Sempre, em todos os vídeos do canal, na descrição eu deixo o endereço e o contato da loja que eu estou mostrando no vídeo. Rua 25 de Março, a loja Minas de Presente fica no número 837 da Rua 25 de Março.